Quem mora na avenida João Pinheiro reclama do vizinho indesejável. A maior preocupação dos moradores da avenida João Pinheiro, que fica perto de uma parte onde foi isolada, é que o monotrilho desabe a qualquer momento. Dá sequência no quê, se nunca teve nada. Isso aí nunca foi nada, só foi essa coisa feia que estragou poços. A construção do monotrilho foi aprovada em 1981, mas só em 2008 dos 30 quilômetros previstos no projeto foram entregues. A ideia era que o empreendimento fosse usado como transporte público, além de ser transformado em mais uma atração turística. Só que o atrativo funcionou poucas vezes. Quando houve a ideia, me pareceu uma ideia absurda, porque era uma ideia muito pretenciosa, de fazer uma via com 30 quilômetros de extensão, ela iria em via elevada, passaria pelo centro da cidade, iria até a zona oeste, depois seguiria para a zona sul e voltaria ao centro, passando pela zona leste. Em setembro de 2000, o trem descarrilhou numa curva e 19 pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Em novembro de 2003, duas pilastras que ficavam ao longo da Avenida João Pinheiro caíram. Depois disso, o monotrilho nunca mais voltou a funcionar. Quando eles começaram a operar com o monotrilho, eles tiveram muita dificuldade operacional. No início, o monotrilho era tracionado por motores elétricos. Então, era um sistema muito bom até, silencioso, não poluente, mas por um motivo que eu desconheço, não funcionou. A empresa responsável pelo monotrilho na cidade entregou o empreendimento para a prefeitura. E o prefeito, durante uma coletiva de imprensa, deixou bem claro que demolir o empreendimento seria uma das últimas opções, que ele estuda outras alternativas para colocar o empreendimento para funcionar no município. Eu já estou contratando um laudo técnico que vai me trazer a real situação da estrutura, como que ela está, para que a gente tenha, saber exatamente como está a segurança dela. Após isso, nós vamos já, ou paralelo a isso, nós vamos estar buscando investidores, vamos talvez fazer já uma licitação para quem tem interesse em vir concluir o serviço, que falta, que é muito pouco, talvez 10%, e pôr imediatamente em funcionamento. O vereador de oposição, Paulo Tadeu do PT, discorda da decisão do prefeito Sérgio Zevedo em aceitar o monotrilho sem antes consultar os vereadores na Câmara. A ideia é que o Legislativo tem que ser ouvido sobre o fim desse contrato, na medida em que existe uma lei de concessões, e essa ruptura desse contrato, ela vai gerar ônus para o município, e gerando ônus para o município, a Câmara Municipal tem que se manifestar sobre o tema. Nas ruas, as opiniões se dividem? No momento, assim, eu acho comum que deveria novamente funcionar, porque seria uma boa para a cidade, uma boa para as pessoas turísticas também, que frequentam essa cidade sempre. Isso aqui está enfiando a cidade, entendeu? Isso aqui está enfiando o prefeito, tem que ou destruir, quebrar isso aqui, ou pegar e construir, porque uma parte lá embaixo, perto do shopping, já caiu. Pelo que eles gastaram aqui, eu acho que uma demolição seria um erro, né? Mas aonde vai arrumar dinheiro para terminar tudo isso? Eu acho que era bom se pusesse para funcionar. Em 2014, o Ministério Público tentou fazer um termo de ajustamento de conduta, o TAC, entre a Prefeitura e a empresa que administrava o monotrilho para resolver o impasse, mas o acordo não foi assinado. Mas quem acompanha o assunto de perto acredita que o monotrilho deve ser retirado o mais rápido possível da Avenida João Pinheiro e também da extensão da Mansur Fraia, sem atrapalhar e nem danificar as árvores que ficam em torno dele. Eu acho que seria muito mais simples, simplesmente escorar, vão por vão, escora com eucalipto, uma coisa bem simples, põe os funcionários ali em cima, faz um tapume, os funcionários ali em cima demolindo com um martelete, é uma coisa mais simples. Esse material da demolição pode ser usado na pavimentação de ruas, como base, subbase de pavimento, pode ser usado como tijolo ecológico, tem mil finalidades, isso aí não é necessariamente entulho para ser jogado fora.